E aí pessoal, eu sou o Neto e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre O Me Aranha Longe de Casa. O filme está estreando, se você está vendo esse vídeo hoje, na data de hoje, dia 4 de julho. Então, estreou hoje aqui nos cinemas e eu fui ver e gostei do que vi. É um filme muito legal, muito, muito bom mesmo. Assim, na minha opinião, lembrando que essa é a minha opinião, se você tem uma opinião diferente, eu aceito e tudo bem, beleza? E vamos falar o quê? Ah, não tentar dar spoiler, eu vou tentar que às vezes eu falo um ou outro, mas vamos começar assim. Uma das maiores perguntas que o pessoal fazia é como eu resolvi o negócio do estado do Thanos. Então, ó, eles resolvem primordiamente. Muito legal a explicação tudinho, eu esqueci o termo que eles daram para essas pessoas. Aí tem umas coisinhas que falam, tem umas cenas que aparecem, né? O pessoal voltando é muito engraçado. A piada, as piadas no filme estão muito boas mesmo, assim. Não cansa, o filme em si não cansa. São duas horas de filme que passam, ó, tranquilo, bem tranquilinho mesmo. Os atores, né? Os personagens estão tão engraçados quanto o primeiro. O Ned, a MJ, o Peter, o Rap. Nossa, o Rap foi um dos que me surpreenderam junto com a Tia May. Nossa, os dois quando estão juntos, assim, em cena, é maravilhoso, assim, na minha opinião, né? É claro. Mas é muito legal mesmo. O mistério também é... A participação dele é muito boa, muito bom, muito boa mesmo. Tem bem partes do Nick Fury. Tudo. O filme bem amarradinho, como eu falei, ele passa bem, bem, bem rápido, assim. Você não sente, não cansa. As piadas no momento certo. As batalhas muito boas contra os elementais do Dini. Muito, muito legal. O que mais? Ah, a atria sonora muito foda. A atria sonora, essa tá boa, né? E vai, enfim, vai explicando certas coisas, tem muita referência, muita, muita mesmo, né? Easter eggs, tem tudo. Tem... Falar que o que passou no trailer, digamos que 70% do que passou no trailer é mais pra enganar o público que não tem no filme. Pelo menos eu tive essa percepção dos trailers que eu vi, 70% deles é só pra enganar mesmo o povo. Não entrega nada do filme, nem o pote twister, nem nada. É um filme mesmo, você vai ver muito, muito bom. Tá? O uniforme também, ele usa quatro uniformes. A explicação do último uniforme é muito legal, né? Que... Que ele vai... Aí... Nossa, tá. Esse foi o filme, o final é surpreendente. Eu gosto do filme do Homem-Anonimo pelo final de... Do primeiro e do segundo de umas coisas que acontecem, né? Ah, lembrando, a pessoa vai falar, ah, é melhor que o primeiro, é melhor que o outro. Não sei, pra mim os dois se equivalem, sendo que um é de origem e o outro é de consequências, né? A gente vê que é a origem do Homem-Aranha de volta ao lar, e aqui as consequências do estado do Thanos, como ele vive. Em relação ao Homem-de-Ferro, tem muita referência ao Homem-de-Ferro, assim. Todos os lugares que ele passou, tinha um desenho, ou um quadro, ou uma pintura do Homem-de-Ferro, tudo de mim. Então, ele tá bem presente. Ele não aparece, mas tá bem presente. Falando nisso, tem... Tem... Não vou falar. Tem umas cenas dos outros filmes que aparecem. Ia falar qual era a cena, mas não. Mas tem... É lembrando desses dez anos, tem umas e outras cenas que aparecem. E pra terminar, a cereja do bolo. Tem um personagem que volta. Não vou falar quem é, mas quando eu vi, eu fui à loucura. Porque eu e os amigos que a gente conversava, eu falei que desde o primeiro, se ele aparecesse, pra mim, o Homem-Aranha já era o melhor filme de todos. E ele tá de volta nesse. Nossa, eu vibrei. Quando apareceu, eu vibrei. E tem duas cenas pós-créditos, né? Tem uma logo no começo dos créditos e uma no final. A no final é boa, é legal. Mas já que aparece esse personagem, nossa, é a melhor de todas. É logo no começo dos créditos que aparece. Então, fiquem até o final, que tem mais duas cenas. E vale a pena ver o Homem-Aranha dessa primeira cena pós-créditos. Eu garanto que vale muito. E é isso. Eu espero que vocês vão no cinema. Vejam o filme. Se divirtam. Porque vale muito a pena. É muito legal o Homem-Aranha. Longe de casa. E... Tá de parabéns o filme. Beleza? E lembrando que se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos esse vídeo, pra gente chegar no maior número de pessoas possíveis. E... Deixa aí nos comentários o que você quer saber. Próximos temas. Comenta. Pode comentar à vontade, beleza? Já ficou longo demais. Eu sou o Neto. Fico por aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.